Que bom que nossas vidas são feitas de encontros e experiências. O destino nos coloca mais perto e nos dá oportunidades. Oportunidade de aprender, conhecer, dividir. Oportunidade de viver momentos que mudarão nossa história. Mudarão nossas vidas e nosso futuro. É incrível como no fundo a gente sabe quando algo bom está para começar. Quando algo importante vai acontecer. E mesmo que no começo a gente não tenha percebido, a vida nos dá uma outra chance. A vida nos coloca à frente daquilo que sempre sonhamos. Sempre imaginamos. Sempre imaginamos. Uma mulher forte, que na sua fazenda produz milho. Já na dele, ele cultiva soja. Duas vidas. Duas histórias unidas pelo agro. E agora, por um sentimento. O amor une histórias e transforma ideais. Lado a lado, eles construirão o futuro. Semeando. Semeando. Cuidando. Colhendo. Colhendo. Tomando decisões. Crescendo. Juntos. Juntos, eles darão continuidade à sua história. Uma história de amor que resiste ao tempo e atravessa gerações. Uma história de amor pela terra. Lembranças de um passado que evoluiu com o tempo. Vamos continuar essa história juntos. Baldan, há 90 anos. Presente na vida dos produtores.